E aí, Joel? Bubu, Joshua, dá um oizinho aqui, hi! Um dia na praia, um dia gostoso, um dia quente. Primeiro dia de primavera e saiu um sol maravilhoso. Ninguém na praia. Só esses dois, duas gaivotinhas aqui, e mais ninguém. E aí, o que você quer? I need toys? Eu não trouxe toys. E aí, o que você quer? Se inscreva. Se inscreva. Vocês fizeram o Sandcastle então? Me mostra então. Ai que lindo! Vocês dois que fizeram? Vocês dois que fizeram? Olha só! Você que fez, Bubu? Não, não. Eu vou fazer tudo. Tá. Olha lá. Mostrar aqui como é a cidadezinha. Esse é o centrinho de caos. Ninguém na praia, né? É o que? 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 Tem 30 segundos. E tem 30 segundos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal